Música Suspensa de exercer advocacia, é o Santiago Judas recusa-se a passar a, abre aspas, vida de joelhos, fecha aspas, e advoga estar a, abre aspas, trabalhar para a legalidade estatutária do SCP, fecha aspas. Abre aspas, professora universitária e doutoranda em, B-I-R-E-I-T-O, fecha aspas, é o Santiago Judas deu esta quarta-feira, 13 de junho, a cara por Bruno de Carvalho, na conferência de imprensa em que estava anunciada a presença do presidente do Sporting. Pouco antes de, a hora de almoço, ter assumido a palavra em nome da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, CTMAG, frente aos órgãos de comunicação social, Elsa Thiago Judas tinha partilhado no Facebook um apelo para que os sóciosportinguistas compareçam em massa Assembleia Geral de dia 17, próximo domingo. Post que foi, depois de o portal de notícias ter noticiado o caso da sua suspensão do exercício de advocacia pagado. No repto, a líder da CTMAG explica que, abre aspas, este Conselho Diretivo e esta Comissão Transitória do SCP estão a trabalhar 24 sobre 24 horas em prol do SCP, dos sócios, da legalidade estatutária e da normalização democrática do SCP, do LACEM, B-O-E-R, fecha aspas. É o Santiago Judas, que está, abre aspas, trabalhar 24 sobre 24 horas, fecha aspas, pela, abre aspas, legalidade estatutária, fecha aspas, dos Sporting Clube de Portugal, é a mesma que, em 2002, foi suspensa de exercer advocacia pelo então bastonário da Ordem de Advogados José Miguel Judici, conforme está publicado em Diário da República. Leia a notícia completa aqui, toda a polêmica com Dias Ferreira, que acusou de, abre aspas, tomar o Sporting de assalto, fecha aspas, e de querer, abre aspas, ser rainha por um B e A, fecha aspas.